Você se lembra que ontem eu falei aqui, que estava tentando um contato com a polícia militar para falar sobre a onda de furtos no comércio aqui de Varginha? Só nessa semana eu mostrei dois casos aqui, o salão de beleza e uma loja de brinquedos. Os dois foram alvos de ladrões durante a madrugada. Isso sem contar os outros furtos que a gente já vem mostrando há algum tempo. Mostra mais no balanço geral, mas tem tido bastante. E eu falei aqui, a população e o comércio de Varginha não podem ficar sem uma resposta, né? Porque essa sensação de insegurança não pode tomar conta. Por isso que eu pedi para a produção procurar a polícia para esclarecer algumas questões em relação ao comércio de Varginha. Então o Vinícius esteve lá agora à tarde na companhia, conversou com o tenente Maganha, que gentilmente nos atendeu. Eu quero também agradecer a sargento Paione, da comunicação da PM, que viabilizou essa entrevista para nós. Então eu quero chamar o Vinícius Ramos ao vivo de novo, para saber o que a polícia fala sobre esses furtos aqui em Varginha, Vinícius. Matheus, vim aqui para debaixo de uma marquise porque começou a chover aqui em Varginha. Veio então o pessoal, os moradores daqui, se for saírem, galera que vem guardar chupas. Mas brincadeiras à parte, de fato, conversei com o tenente Maganha hoje. Ele trouxe um número alarmante, Matheus, que mostra o trabalho da polícia militar, mas também preocupa a população. Isso porque só neste ano foram realizadas pela polícia militar 250 prisões de suspeitos aí envolvidos em crimes de furtos e roubos. Três dessas ocorrências nós mostramos aqui no jornalismo da Rede Mais. De sábado para cá, por exemplo, uma pizzaria na Avenida Rio Branco, uma loja de brinquedos na Avenida São José e também o salão de beleza que fica ali na Vila Pinto. Suspeitos não se importam com o tipo de produto, não se importam com o local e nem mesmo com as câmeras de segurança. O tenente Maganha vai trazer aí esses números, Matheus, e também vai falar sobre as ocorrentes. Vamos ouvir. Nós estamos trabalhando incansavelmente. Nossas buscas, as nossas ações, as nossas operações contra os crimes cometidos e contra o patrimônio da sociedade, só este ano de 2023 até a presente data, já foram 250 prisões. 250 prisões realizadas só neste ano de 2023. Acontece que o trabalho de preservação da ordem pública, de preservação desse tipo de delito, ele é um trabalho que envolve não somente a polícia militar, mas envolve também a sociedade e outras engrenagens do sistema de segurança pública. Às vezes, o cidadão recebe um telefonema da polícia militar no período noturno, dando conta aí de que o seu comércio, a sua loja, o seu empreendimento foi arrombado, foi ali furtado, mas o autor também foi apreendido, já foi preso ou apreendido, se for menor. Então, sim, a polícia militar está trabalhando, e muitas das vezes, antes mesmo de sermos acionados, a polícia militar já comparece, já atua de imediato, se caso tratar-se de flagrante delito. São conhecidos da sociedade local, da comunidade local e, obviamente, também conhecidos pela polícia militar. Tanto é que, se nós puxarmos, a gente vai verificar que vários deles já foram presos várias vezes. Tá aí. Bom, Vinícius, a polícia demonstra que a parte dela tem sido feita. Isso é muito importante. 250 prisões é um número expressivo. Mostra que a polícia trabalha. Essa ação reiterada desses criminosos se deve a outros fatores. É importante saber que a polícia está de olho e está trabalhando até de forma preventiva.